Olá, meu nome é Eduardo Lemos e eu sou Seus Olhos em Brasília. Um dos destaques dessa semana é a chegada da reforma administrativa ao Congresso Nacional. A expectativa era grande e o governo discutia a proposta internamente desde o início do segundo semestre de 2019. O ambiente político na Câmara não é dos mais favoráveis devido a embates recentes do Poder Executivo com o Legislativo. Mesmo assim, a pauta não deixa de ser uma das prioridades do presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia, e também tem bastante apoio dos congressistas que endossam as pautas econômicas de Bolsonaro e Paulo Guedes. A relevância do assunto se dá pelo fato do potencial de economia da reforma administrativa. Estimativas da equipe do Ministério da Economia, responsável pela proposta, apontam que, em caso de aprovação com baixa desidratação, o montante economizado pode ser do tamanho de outra reforma da Previdência. E três pontos chamam a atenção no texto. A possibilidade de demissão por mau desempenho, a drástica redução do número de cargos de livre nomeação e a reformulação da avaliação de desempenho dos servidores, para ter uma gestão mais meritocrática e voltada para resultados. Fato é que, como o funcionalismo público está desenhado atualmente, não há incentivos adequados para que os servidores cresçam nas carreiras. Isso faz com que os bons acabem pagando pelos ruins. O principal objetivo dessa reforma é facilitar a vida do cidadão, para que as relações do Estado com o indivíduo sejam mais eficientes. O resultado disso? Melhores serviços para a população.